Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy e hoje eu tô aqui trazendo perfumes classudões pra trabalhar. Suzy, mas você é consultora de carreira, você é coach? Não gente, mas eu tenho 34 anos de mundo corporativo aí, trabalhando fora, trabalhando em grandes empresas e trouxe aí algumas dicas pra vocês. São sugestões de perfumes que eu trouxe, que são perfumes elegantões, classudos, mas não são aqueles perfumes completamente neutros, aqueles perfumes sem um tempero, sem um tchan. Esses perfumes são elegantes sim, permitem que você vá trabalhar e estenda depois pra um happy hour, pra algum outro compromisso, mas são perfumes que tem assim um temperinho, tem um quezinho a mais, não são aqueles perfumes água de chuchu, tá? Ou então não são aqueles perfumes segunda pele, mais indicados pra profissionais aí da área da saúde e tal. Eles têm um que a mais, eles imprimem a sua personalidade, mas assim com um toque super elegante. Todos eles têm uma nota em comum, que é o almíscar. O almíscar tem essa característica como nota de fundo, nota de base, que ele traz esse que ou mais macio, ele dá aquela maciada na fragrância, ele preenche aquelas lacunas, aqueles espaços deixados por outras notas. Ou pode trazer um lado mais animálico, mais sujo, como a gente diz, né? Trazendo assim muita sensualidade pra fragrância. Mas aqui não, aqui o caso hoje não é pra ser extremamente sensual, é pra ser perfume elegante, que dá pra trabalhar, dá pra sair, dá pra passear, enfim, já me expliquei, né gente? Já deu pra entender aí, tô sendo super redundante. Aqui o almíscar vai se destacar pela forma sofisticada como ele foi trabalhado. Lembrando que são as minhas percepções, são sugestões de fragrâncias, não é regra e ninguém tem o direito de escolher quais perfumes e onde você vai usar. Mas claro, sempre é bom ter bom senso, né gente? Afinal, o mundo corporativo não é o local pra gente ir com aquela sombra roxa com verde, né? Aquela sombra laranja com rosa. Ao menos eu entendo dessa forma, que o mundo corporativo é o mundo pra gente se destacar pelo nosso profissionalismo, pela nossa competência, chamar atenção por esses quesitos, a nossa pontualidade na entrega das nossas tarefas, das nossas metas, e não pra se destacar com uma roupa super chamativa, um decotão. Vamos buzinar. Centro de São Paulo. E eu vou começar com uma casa que é sinônimo de elegância. Eu vou começar com o perfume Love Story de Chloé. É um floral branco almiscarado, levemente adocicado e com fundo amadeirado. Ele seca na pele, trazendo um leve empoado. Ele não fica cremoso, tá gente? Ele fica como se você tivesse passado um talco muito refinado, muito chique na pele. Se você tiver com o olfato bem apurado, você vai sentir o DNA Chloé aqui na saída, nas primeiras borrifadas. Se isso aqui não for cheiro de rica, eu não sei o que é. Eu vou trazer resenha completa dele, tá gente? Mas sabe aquela rica adulta? Não é um perfume jovial, um perfume muito menininha, não. É um perfume de rica adulta, mulher que já venceu na vida. Claro que isso tudo é uma brincadeira, tá gente? Eu ainda não venci na vida, mas é assim que eu me sinto quando eu uso essa fragrância aqui. Outro perfume de chefa, recém saído do forno, lançado pela Natura agora em 2023 e lia completa. É um floral branco, aquático, almiscarado, é um perfume fresco, mas com potência. Ele tem um bom fundo amadeirado, muito bem trabalhado, não traz dulçor, não vai ser um perfume cansativo, que vai pesar, que vai enjoar. Ele é perfeito pra fazer de assinatura olfativa, podendo ser usado todos os dias, em todas as ocasiões. E você vai ser muito elogiada. Na saída ele lembra um pouco o Idol, o Deparfum, mas logo que ele seca na pele, perto de uma hora que ele já tá na sua pele, ele começa a ir mais pro lado de um Tommy Girl, de um Kayak Aventura, ele perde um pouco essa característica meio Idol que ele tem na saída. Tem resenha dele aqui no canal e foi a primeira resenha completa desse perfume aqui no YouTube. Inclusive, fiquei me achando com o comentário da Fernanda Grillo, maravilhosa, na resenha desse perfume aqui, tá? Tem comentarizinho dela lá nesse vídeo. Não percam, assistam. O próximo que eu já usei bastante pra trabalhar, Narciso Rodrigues For Her Eau de Parfum. Aquele floral rosa, almiscarado, que quase todo mundo ama. Aqui não tem qualquer almiscar, tá, gente? A Casa Narciso Rodrigues é conhecidíssima por ter um dos melhores almíscares do mundo. O almiscar deles é marca registrada, é conhecidíssimo. Então, é um perfume assim, é muito perfeito, de extrema qualidade. Almíscar e musk são a mesma nota, tá? Nossa! Que perfume! Ele traz o frutado do pêssego, mas não é aquele pêssego super maduro e suculento, aquele pêssego da feira, assim, que você sente um cheiro de feira, sabe? É um pêssego que ele vem aveludando essa fragrância. Junto com esse almiscar super macio que tem aqui, eles trazem muito conforto pra pele. Depois de uma hora, mais ou menos, que você aplicou essa fragrância, ele fica numa espécie de um talquinho cremoso, assim, parece que você passou um talquinho líquido, um talco cremoso na sua pele. Tamanho é o conforto com essa fragrância. É difícil de explicar a sensação na pele, parece, assim, se o cheiro pudesse ser sedoso. É essa sensação que eu sinto com esse perfume, gente. E aqui tem um patchouli de fundo que não deixa esse perfume tão inocente, não deixa esse perfume um rosadinho quase que juvenil, não. Esse perfume é pra uma mulher adulta, tem esse patchouli de fundo trazendo essa força pra ele, mas não fica opulento esse patchouli. Ele é pra carregar mais nessa coisa da duração do perfume mesmo, nessa sensação de não ser mais um perfume princesinha, por exemplo. É uma princesa bem mais adulta aqui, um pouquinho maliciosa, como se fosse uma Stephanie de Mônaco. Quem é da minha época vai lembrar da Stephanie de Mônaco e de tudo que ela aprontava. Tem resenha completa dele aqui no canal, junto com outros três perfumes que vão nessa mesma vibe e tem um extremamente similar a ele, que pra mim é o melhor contratipo. E agora eu vou trazer um almiscarado, especiado, amadeirado, que pra mim é total mundo corporativo. Até quando eu fiz a resenha do Brésil Aconchego, da L'Occitane, é da L'Occitane ou Brésil, tá, gente? Quando eu fiz a resenha, eu falei que esse perfume aqui é totalmente corporativo. É um cheiro, assim, que não é tão difícil de encontrar nas empresas, né, nas corporações, nas empresas grandes. É um cheiro relativamente fácil de encontrar, porque não que seja um cheiro extremamente comum, um cheiro ruim, nada disso, mas é um cheiro que eu já senti em alguns grupinhos, assim, fila de cafezinho, sabe, reunião. Esse é um perfume unissex, compartilhável, recém-lançado agora em 2023 também. Tem uma nota de lavanda aqui que não se sobressai, não se destaca ao meu olfato, tá? Assim como os outros aqui desse vídeo, é um cheiro elegante. Esse aqui é um cheiro zero açúcar. É um cheiro de gente muito limpa, muito arrumada, tem um quê de camisa social aqui. Parece, assim, que é uma pessoa que acabou de sair do banho, tá com uma camisa branca. É sempre um cheiro muito agradável de sentir. Embora não tenha sido uma paixão pra mim, eu reconheço a beleza e a sofisticação desse perfume. Pra mim, o amadeirado aqui tá pegando um pouquinho, então por isso que não foi essa paixão toda, tá, gente? Mas é um perfume extremamente elegante, compartilhável, perfeito pra ser assinatura olfativa, pra ir trabalhar todos os dias. É muito, muito bom. E eu quero deixar uma menção honrosa que é o maravilhoso Idol, que é um perfume chipre floral, com o qual já fui trabalhar muitas vezes, fui bastante elogiada por mulheres. As mulheres amam, é daqueles perfumes que as mulheres adoram sentir, se inspiram, querem comprar, querem saber qual é. Então eu vou deixar uma menção honrosa, porque o meu Idol, eu vendi, né? Fiquei sem, tinha enjoado, vendi antes de ter o canal e agora já encomendei outro pra fazer decam pra vocês aí, tá bom? Então se você ficou curioso, curiosa com alguma dessas fragrâncias e quer conhecer em decam ou alguma das outras fragrâncias que eu trago aqui no canal, eu tenho uma lojinha no Instagram, vou deixar afixado aí o canal, tá? Embaixo aí nos comentários também vai estar ali o endereço da lojinha. Me peçam decams, eu envio pra todo o Brasil, eu tenho um frete um pouquinho mais em conta aí através do aplicativo e eu mando pra vocês com todo o carinho. E aí, quais são seus perfumes preferidos pra trabalhar? Quais que vocês mais gostam de usar? Contem pra mim. Vocês sabem que eu sempre quero saber da vida de vocês. Muito obrigada quem chegou até o final desse vídeo comigo, um beijo pra todas e todos, fiquem muito bem e até o próximo, se Deus quiser.